Nós fizemos esse planejamento daqui, do casco da Rádio Clínico, Magical Mirai 2023, e hoje vamos começar! Oi minhas fofinhas, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo de cosplay, e estamos aqui com os materiais, eu separei algumas coisinhas que eu vou utilizar para fazer esse cosplay, fui na loja, comprei aviamento, comprei corrente, encontrei algumas correntes parecidas para fazer o colarzinho dela, eu ia começar pela peruca, mas infelizmente só chegou a ver, não chegou a vermelho, então vai ficar para um outro vídeo. Ah, inclusive fui caixada na peruca. Se não dava para começar a peruca, vamos começar pela roupa então, fazendo os moldes. Antes disso, vamos colocar a Grey's Anatomy, que tem duas temporadas, as últimas aí que eu não assisti, aí pelo menos eu vou assistindo, enquanto eu vou costurando, né? Comenta aí, fãs de Grey's Anatomy, você assiste também? Eu já assisti, acho que duas ou três vezes, quase todos os episódios, é que eu fiquei sabendo que tinha duas temporadas aí que eu não sabia que tinha lançado, e lançou, eu estou assistindo. Comenta aí, quero saber, fãs de Grey's Anatomy, onde vocês estão? Então, eu ia fazer o molde, mas eu achei esse molde daqui, da Ravena, que é um pouco parecido. Então eu vou usar ele para adaptar. E de tecido, eu tenho esse daqui, que eu espero muito que eu tento, que eu tenho, né? Eu não lembro o que foi que eu fiz, que sobrou. Não sei, a gente coloca para fazer alguma coisa e sobra. Vamos torcer, vamos torcer. Tô tentando fazer com as peças coisas que eu tenho. Eu tive que comprar coisa, alguma coisa tem que dar para apontar, né? Respira, respira. Tenho! Vamos cortar, vamos cortar. Nem acredito mesmo. Tchau, tchau, tchau. Bom dia! Estamos aqui para o segundo dia de preparação deste cosplay. Borezinho pronto. Coloquei um zíperzinho nas costas, para poder facilitar na hora de vestir. E deixar até esse tipo de zíper aqui, com um furinho. Porque caso eu não consiga vestir, a gente enfia uma linha assim e puxa. Porque é difícil vestir as coisas nas costas, né? Hoje nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer as fivelas que tem aqui na lateral e o cinto. E vamos tentar também fazer esse detalhezinho aqui na barriga, que é meio furadinho, tá vendo? Tá dando certo. Deixa eu mostrar para vocês como que tá ficando. Eu achei que o resultado, assim, é melhor do que eu esperava. Eu tô começando por essa parte, porque como tem que encaixar e ir bordando, enquanto a máquina vai ali, fica o meio de olho e a gente vai fazendo o resto da peça. Eu ia fazer tingindo, pintando com tipo canetinha de tecido, alguma coisa assim à mão. E aí, uma seguidora minha, lá no meu Insta, deu a ideia de usar a máquina bordadeira. O que eu tinha até esquecido, às vezes eu esqueço que eu tenho essa máquina, gente. Aí ela me lembrou, muito obrigada, viu Mary, pela sugestão. Inclusive, se vocês puderem me acompanhar, vou deixar aqui minhas redes sociais. Para vocês acompanharem o passo a passo, conforme eu for fazendo os cosplays. E a Mary também é membro, muito obrigada Mary, Lucacham, Deus de mar. Nós temos vários, vários membros aqui, cada vez está crescendo mais a família de membros. Se vocês puderem, se tornem membro. Porque assim, vocês vão correr o meu trabalho. E temos agora conteúdo exclusivo para os membros também, tá bom? Então, muito obrigada pelo apoio de vocês, pelo apoio também na live. Olha lá, sério, tá ficando bonito demais, não tá? Me disse, isso aqui não está profissional. Agora eu vou ter que arrancar isso daqui, por quê? Porque para ganhar tempo, eu fui bordando, ó, várias, né? Várias tirinhas aqui. Eu preciso agora tirar tudo daqui e fazer todo esse processo de novo. Sim, vai dar trabalho. Mas, é a vida, né? É a vida, faz parte. Bom, já fazem várias horas que eu estou aqui, bordando. Não pode sair de perto da máquina, ao contrário do que muita gente pensa. Eu vou largar ali e vou fazer outra coisa. Então, eu tirei o olho um minutinho dali e já começou a sair do olho a fitinha. Então, assim, tem que ficar aqui, ó, o tempo inteiro. Então, não dá para eu sair e ir muito longe fazer alguma coisa. Então, eu fiz um leitinho de abacaxi, foi tomando aqui, enquanto está bordando. E, Magical Mirai 2023, e aí vai se repetindo. Aí, eu tenho que fazer em tudo isso, sim. Vai demorar. Mas, eu acho que acabou hoje. Assim, eu espero. E aí vai ficar chique, né? Ó. Peraí, 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 peraí. São quatro. Quatro tirinhas. Para bordar mais rápido, eu cortei as tirinhas. Ai, quero tirar esse cosplay. Não vai, comenta aí o que vocês estão achando. Vocês estão gostando do cosplay. Vamos lá, né? Vamos lá, continuar. Aqui ainda tem muita coisa para fazer. Ai, eu até quebrei um pedacinho da unha aqui, que eu vou colocar a mão assim, pertinho, para, para, para mexer. Ai, tucão! Está doendo um pouquinho assim. Só quebrou a unha. Ainda bem, né? Só quebrou a unha. Só temos isso de tecido. E vai dar para fazer a calça. Eu acho que a jaqueta eu vou ter que usar os retalhos, mas para a calça, aparentemente, este pedaço de tecido que sobrou do cosplay da Mico vai dar certo. Isso vai acabar com ela. Vai acabar com o produto. Ai, eu gostei. Ah, peraí. Estamos aqui para mais um dia, gente. Demora, viu? Oxe, você demora para fazer essas coisas. Eu achei. É aquela coisa de contar a Vitória antes da hora, sabe? Eu achei que eu decidi dar. Mas não. Tecido vermelho não vai dar para fazer a calça. Então, está meio que pensando aqui. E na parte da frente, tirar um pedaço na diagonal na barra, para eu poder colocar o remendo. E não ficar parecendo a emenda, não ficar feio. Vocês vão ver aí. Mas eu tenho algumas ideias aqui para a jaqueta e para a calça, para aproveitar esse tecido, mesmo ele sendo pouco. As faixas estão aqui. Deu super certo. Olha que bonito. O que ficou? Trabalho, hein? Deu trabalho. E atrás também ficou bonito. Tanto na frente como atrás. Deu super certo. Eu vou deixar aqui no cantinho, cortar e bordar o que falta nesse tecido. Deu super certo. Deu super certo. Então, o problema é resolvido. Ah, mas acabei assim mesmo aqui embaixo? Então, olha para ver. Tchau. 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 Eu sei o que eu estou fazendo, talvez, porque eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Então, que der errado. Eu vou fazer tudo na roupa. Não, mas está certo, mas está certo. Tirar daqui e provar então com a gente vestir. Tomara que está certo, porque eu não tenho outro tecido. Vamos lá, vamos lá. Tcharam. Deu certo. Ai, deu certo. Tchau. 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 Um negócio maior, né? E eu falei, pensou, vestir o negócio, cadê esse tamanho? Pegar aqui embaixo e em cima, dá tudo errado? Não, mas acho que o tamanho, assim, ficou proporcional. Ai, só me conformar que eu vou ter que mostrar o umbigo, né? Mas acho que ficou bom, né? Por quê, amigo? Por quê? Segura ele mostrar o umbigo. Tchau, tchau. Bom dia! Mais um dia que continua nesse projeto Cosplay. Vou mostrar pra vocês o que eu tava fazendo no último vídeo aí. Que demora, gente. Não faço, não. Vários dias pra fazer algumas coisinhas. A calça tá aqui. Eu achei que ela tá ficando bonita demais. O bordado deu certo. Olha que bonito. Tá ficando bonito, né? Eu vou colocar hoje as tirinhas que eu cortei. Que vão aqui assim, ó. Que é pra segurar o cinto. Vou colocar também o elástico aqui na parte de trás. Pra poder vestir a calça. Na barra eu costurei e ficou essa emenda daqui, ó. Tá vendo? Aqui um triângulo, ó. Ficou uma emenda. Porque eu não tinha isso o suficiente. Mas só deu um jeito. E calma que não vai aparecer. Não vai ficar ótimo. Além disso, ó. Além disso, temos aqui... Aqui, ó. Aqui são os chifrinhos da Power, da minha loja. Tá? Se vocês quiserem conhecer a minha lojinha, link aqui na descrição, tá bom? É que só que eu tava preparando pra loja. Mas temos aqui... Vocês viram que eu fiquei cortando, 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 cortei um tanto em live. Aqui são os retalhos. E aqui são os quadradinhos que eu vou usar hoje agora pra costurar a capa. Então temos muitos quadradinhos pra poder costurar. Ó, tem uma pilha. Cada pilha tem 10. Então vocês imaginam o tanto de quadradinho que eu cortei, não é mesmo? Vamos então pegar e costurar essas coisas aqui. Vamos que vamos que tem coisa pra fazer nesse cosplay. Deu um pouquinho de trabalho. Um pouquinho não, deu bastante. Deu o dia todo pra costurar. Agora eu vou colocar isso daqui pra poder ficar bem assim, uh, maciozinho e dar o efeito que eu quero pro cosplay. Ficou desse jeito. Tadã! Ó, agora eu tenho um tecido inteiro. Eu acho que o resultado vai ficar bom. Nem vai parecer que foi emendado o tecido. Se a gente não tem o dinheiro pra copar o tecido, a gente usa criatividade, né? Assim funciona. Eu vou agora montar tudo então. Unir a peça vermelha com a preta. E vai ficar faltando só o detalhe aqui do zíper do casal. E vai ficar faltando só o detalhe aqui do zíper do zíper do zíper do zíper. E vai ficar faltando só o típer do zíper do zíper do zíper. E estamos aqui. E eu acho que hoje vai ser o último dia pra finalizar esse cosplay. Consegui fazer o cinto que fica na parte de cima. O bode tá certinho. A calça também. Fiz o bolso tudo certo. Tô finalizando agora a jaqueta. Então aqui tá o fechinho. A partezinha do zíper, os dentinhos. A jaqueta também tá aqui. Boitona. Deu certo, gente. Quase que o tecido não deu. Ó. Aqui a parte de dentro. Ó, fica legal. Ó, que bonita. Linda, né? Vou finalizar agora. Ó, que tá alfinetado. Preciso costurar algumas coisinhas. Tá inteirinho alfinetada. Vou tentar finalizar as costuras hoje. Terminar de imprimir. Tem 54 peças pra imprimir. Dos dentinhos. Então, vamos que vamos. Que hoje tem muita coisa pra fazer. Eu quero terminar. Pra poder vestir. Ver como que vai ficar a roupa. Porque ainda vão ter mais coisas pra gente fazer nos próximos vídeos. O que vai ficar a roupa. O que vai ficar a roupa. O que vai ficar a roupa. E estou aqui de volta para o último dia com a roupa desse cosquete. A roupa ficou pronta. Ainda tem alguns ajustes. Algumas coisas que eu quero fazer. Eu tinha que costurar toda essa jaqueta à mão. E colar pecinha por pecinha. Já está a noite. Já está a noite. Por isso que vocês estão vendo que está meio escuro aqui. Eu passei hoje o último dia costurando e terminando alguns detalhes. Colei o fechinho. Colei o fechinho. Colei o fechinho. Montei tudo aqui. Eu ainda quero depois dar uma melhoradinha. Mas por enquanto está bom. E chegou a hora de vestir e ver como ficou a roupa. Mas antes de eu vestir a roupa, já está deixando o seu like. Vai se inscrevendo. Clica no sininho para não perder as notificações. Vamos lá então. Vou vestir e vou mostrar de pertinho para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou explicar a sensação. Eu não estou com o casco inteiro. Mas só de vestir esta roupa. Eu já me sinto diferente. Eu não sei se é o estilo. A roupa, o recorte, as cores, o caimento, o tecido. Tem uma pegada. Pelo que eu estou vendo, meio street style. Um negócio assim, mais espojado. Então, acho que é por isso a sensação de vestir e me sentir diferente. É bem diferente do estilo que eu costumo usar. Deu trabalho, ó, quadradinho por quadradinho Mas no fim das contas O resultado eu achei que ficou maravilhoso O bordado aqui também Eu achei que deu um charme A bordadeira faz milagres, né? A bordadeira e a pessoinha Que faz o bordado no computador Ó, ficou bom demais Deu certo aqui também E eu acho que com um cosquete tão colorido Tão cheio de coisa Eu vou deixar passar dessa vez Vai ter que mostrar a barriga Então acho que eu não vou acabar nem me incomodando Porque vai ter tanta coisa que o foco não vai ser aqui Vocês sabem que eu tenho vergonha de mostrar a barriga Mas tudo bem Olha que jaqueta A vozinha achou mó divertido A vozinha quer que eu faça uma jaqueta assim pra ele E o melhor de tudo, né? Não precisei comprar mais tecidos E como eu disse pra vocês, ó Quase não vai aparecer aqui Precisa fazer uns ajustezinhos, tá, amigo? Caindo a alcinha aqui, a alcinha aqui Mas eu vou acertar depois São uns grampinhos, uns ganchinhos É normal, a primeira vez que a gente veste a roupa Ainda tem muita coisa pra mexer E sim, a primeira vez que eu tô vestindo Eu não vesti, vesti agora junto com vocês E tô vendo o resultado Ó o fecho Eu colei do lado errado Eu colei do lado errado Eu colei do lado de dentro Meu Deus Eu colei do lado errado Não acredito nisso E comenta então O que vocês estão achando Se vocês gostaram da Hatch Neste novo estilo Mas não vai embora não Eu só falei dois vídeos aqui na tela Pra vocês assistirem Um é a playlist desse cosplay Assiste os outros episódios dessa série Eu tenho certeza que você vai gostar E mais uma playlist de cosplay aí Assiste, tá bom? Tá bom?